Olá meus amores, meu nome é Sarah Eu vou, você tem que esperar que dá um Não foi, peraí, peraí Olá meus amores Hoje eu vou ensinar vocês como Fazer aparelho falso Não arrumar os dentes Nem nada, é só para enganar as pessoas E falar que é de verdade Vocês não podem fazer assim ó Para mostrar de perto, você tem que mostrar de longe Porque senão de perto E porque senão de perto Ele vai perceber Ele não pode fazer assim com a deriva Porque senão de dispersar, ele faz só assim ó E o que vocês vão precisar E também O que vocês vão precisar De elastiquinho Esse negócio daqui Quem será que você precisa disso? Um elastiquinho Da cor que você quiser E três peixinhos desse Não sei se dá para enxergar Só que é um S De Sarah Melissa Então um S A gente vai começar Então é Natal Ó, se vocês precisar disso Não sei se vocês vão precisar Eu peguei um rosto É que eu já fui junto Aqui eu vou pegar outro rosto Não, eu vou pegar de outra cor Pega o preto 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 aqui Porque nós não somos roqueira Ela é minha irmã Para quem não sabe Ela é minha irmã Irmã do meu coração Então você vai ter que fazer assim Um trião Põe a primeira pontinha Aí você vai virar Puxar para o lado Aí vai ficar assim Só que você não acabou Como vai ficar Mas ainda falta mais dois Eu sugiro ir pôr o primeiro no meio Aí você já sabe Para onde você vai pôr depois Não acredito Não dá para colocar esse Esse tá quebrado Eu esqueci o que eu não tô falando Mas todos os S Tá quebrado Tem todos Esse daí tá Ah, esse aqui tá Eu já fiz um pouco Esse foi o meu Segundo Falta o último Você tem que falar Eu já acabei Não acabou Acabei o fim Ah, vai ficar assim Depois Eu já fiz também o roxo aqui E eu também já fiz o meu Não tenha medo de soltar Tá? Que ele não vai desmontar Só se você pôr ela solta Assim, sabe? Não fica muito bom Aí Mais duas É preta Ah Aqui meu dedo baixo Não fica Isso aqui não fica Esse dedo baixo Já pode pôr Ela vai ficar assim Ela vai ficar assim Quando você soltar Esse trocinho aqui Bem pequenininho Mas não tem o mesmo Você vai achar Que isso aqui tá estragado Não Você vai estragar Não Aí que você vai abrir Aí você vai reparar Que tá feito Aí Tá, agora soltou Pelo amor de Deus E não solte com tudo, tá? Senão não vai acontecer O meu está pronto Vai ficar assim Vocês vão ter que colocar no De cima Ou de baixo Vocês escolhem É Vocês vão pegar essa parte aqui Essa aqui tá os S Essas daqui Ó Vocês vão precisar dessa Os três Eu vou colocar em baixo Ó Au Água Amor meu rico Vocês não podem fazer assim Ó Ó Ó É aparecer esses S Ó Vocês só podem fazer assim Vai acabar unindo Não deixe Com a casa de menor Não deixe Soltar Se soltar Vocês façam novamente Já acabou Você, Isabelle Eu fiz outro O meu Que foi O verde-água Não O verde-água não Aqui Ela colocou em cima Deixa eu ver Deixa eu colocar Deixa eu colocar nela Bem aqui, Isabelle Ai Deixa eu colocar o roxo Em você Tá Ai 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 Tá doendo Eu fiz Eu fiz Eu fiz Eu fiz Tem que colocar em cima Agora O meu A gente vai fazer agora Em cima E ela vai fazer Embaixo Eu vou fazer Eu vou fazer Preto Eu vou fazer Agora eu vou fazer Em cima Eu ia ver Por favor Fica Eu já mabei Não, não pode Não pode Colocar os dois de uma vez Porque Porque todo aparelho Não pode Colocar Primeiro Não pode Colocar E primeiro Você não pode Colocar os dois juntos No aparelho Que os outros Vai Se estranhar Coloca Ou em cima Ou embaixo Eu coloquei embaixo Porque o meu Não dá em cima Fica Aqui Aparece muito Ela teve que Colocar em cima Porque Embaixo Fica Não tem dente Pra ela colocar Sabe Tem sim Lógico que tem É porque É porque é muito largo Assim A dente dela Sabe Tchau pessoal Um beijo Tchau Se inscreve no meu canal Que nem que gostei